Bom, gente, a Tatiana tá aqui querendo ficar super loira, né, gata? É isso. Já te falei que você vai ter um trabalhão nesse cabelo, pra deixar ali claro, causável. A cor aqui tem progressiva e tem até um resto de tonalizante na ponta. E ela quer ficar muito loira, não é isso, gata? Loiraça, por favor. Já que o cabelo dela é um cabelo super sensível, tem todo esse histórico aí de tonalizante, progressiva, eu vou utilizar o novo descolorante de L'Oreal, o Bonder Inside, que além de descolorir, ele protege enquanto clareia. E aí, um caso típico aí pra quem sempre acha que o cabelo tá amarelo, ó. Notem que a hora que você faz a descoloração e você enxerga só o cabelo descolorido, vocês acham que sempre tá faltando descoloração, quando na verdade não está. A hora que você penteia de volta as buchinhas, né, a parte desfiada, junto com a descoloração, uma cor acaba criando um contraste na outra, ó. Então fica super mais frio. Notem que a raiz tava sem nenhum tipo de esfumado de raiz, e a hora que você coloca o contraste, o cabelo fica frio. Gata, eu não sei você, mas as suas inimigas agora vão ter uma noite bem difícil, né? Difícil, pra quem me odeia. Gente, um cabelo que tinha tonalizante na escura na ponta, progressiva, e a gente fazer isso daqui, gente, o que é isso, mana? Olha, gata do céu! Não te esperava essa cor? Não. Você tá se estranhando ou não? Azul, adorei. Ou você nasceu loura já? Ai, nasci loura. Gente, vocês viram antes dela aí? Era bem escuro o cabelinho dela, hein? Olha! Azul. Eu fiz uma raiz bem natural pra você não ter tanto retoque, mas ficou muito linda. Gente, eu vou ter que botar você no meu feed, gata. Tá muito linda. Olha essa cor dessa ponta, manas. Olha que sai. Tá muito linda. Obrigado.